Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica super bacana para a sua ceia de Natal. Eu hoje vou ensinar a vocês a fazer uma saladinha muito gostosa de grão de bico com calabresa. Essa salada é super fácil e rápida de fazer e ela tem assim todo um colorido bem típico mesmo para a ceia de Natal. Os ingredientes que vocês vão precisar para fazer essa salada de grão de bico são pouquinhos ingredientes e assim super rápido e prático de fazer. O que vocês vão ter mais trabalho, que não é tanto trabalho assim, é picar a cebola, a pimentão, a azeitona. Então vamos lá. Eu fiz uma quantidade bem pouquinha, porque é só para eu e meu marido, mas aí a quantidade que você fizer para a sua família no Natal, você acredito que vai saber mensurar aí a quantidade. Aqui tem 250 gramas de grão de bico. Eu cozinhei o grão de bico com 5 minutinhos na pressão e coloquei um pouquinho também de alho para cozinhar e temperei também com sal. E aqui a calabresa. Aqui tem um gominho de calabresa. Eu cortei ela em quatro, tá vendo? E dei assim aquela fritadinha, deixei na frigideira. Primeiro eu escaldei ela, tirei um pouco da gordura, dei aquela fervura de água, joguei fora e aí deixei na frigideira. Ah, você vai usar também o azeite. E aqui eu tenho coentro e cebolinha. Mas se você não gosta do coentro, da cebolinha, você pode usar só a salsa ou tirar o coentro, que também vai aí do gosto de cada um. A gente vai usar também uva passa também, porque é Natal, né? Salada sem uva passa não é Natal. E aqui, gente, eu vou usar nesses dois bonequinhos aqui. Aqui tem pimenta e aqui eu vou usar também um pouquinho de sal. Lembrando que o grão de bico já é... já coloquei sal. E também tem a azeitona, que é um pouquinho salgada, e a calabresa. Então não abusem no sal. Mas eu deixei aqui só pra lembrar, pra falar pra vocês, porque eu não coloco sal na minha. Eu acho que já tá bom de sal. E agora a gente vai montar a salada. Agora numa tigela branca, eu sempre recomendo já deixar na tigela que você vai levar à mesa na noite de Natal. Então eu vou colocar aqui a cebola, pimentão, ele tem vermelho e amarelo, e a azeitona. Vou colocar, gente, um punhadinho também de uva passa. Isso aí vai também da preferência de vocês, da quantidade que vocês queiram. Eu adoro essa combinação de doce e salgado, mas tem gente que não gosta. Então se você não gosta, não precisa colocar. E aqui já vai a calabresa. Agora eu vou colocar o coentro e a cebolinha. E vou dar uma mexidinha. Gente, aqui vai uma dica pra vocês. Quem quiser fazer essa salada com bacalhau, também é uma dica bem legal. Com bacalhau fica muito gostoso. A gente faz também. E agora eu vou mexendo aqui a salada. É uma salada bem colorida. E ela é própria assim pro Natal. Além do bacalhau, você também pode colocar o frango defumado também. O frango defumado fica uma delícia. Enfim, você pode usar o que você tiver em casa. E usar a sua criatividade aí, que na noite de Natal vai arrasar. Por último, eu vou jogar o grão de bico. E agora, vou regar com um pouquinho de azeite. Cuidado pra não colocar muito azeite, porque a calabresa já tem uma gordurinha, né? Então senão vai ficar muito gordurosa a sua salada. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Uso aquela pimenta... Cominho e pimenta. Fica uma delícia, gente. Olha como ela fica super bonita. Fica super colorida na mesa. Gente, tá prontinha a salada. Em cinco minutos a gente prepara. É tudo que você precisa na noite de Natal, né? Prontinho, gente. Esse aí é o resultado final. Olha como fica bonito na mesa. Você pode decorar, colocar um caminho, assim, bem bonito de Natal. Pra você colocar as comidas, assim, numa mesa. Pra as pessoas se servirem. Se você aprovou essa receitinha aí, dá um like aí pra mim nesse vídeo. Compartilha também com seus amigos, porque ajuda muito o canal. Deixa de se inscrever aqui no canal, pra você acompanhar aí as próximas dicas de Natal. Porque esse mês de novembro e dezembro vem muita coisa bacana. E é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.